Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me inventar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Me guia em meu fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Papa Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel, Jesus Tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Eu me rendo a Ti Eu te dou o meu ser E te presto tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser E te presto tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tu és fiel Tu és tão, tão bom, meu Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei Na bondade de Deus Então cante que Ele é fiel Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Eu cantarei Da bondade de Deus Obrigado. Obrigado. Estou aqui, Pai, eu amo Sua presença, Teu sorriso é vida em mim, eu seguro em Suas mãos, Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais longe, leva-me mais perto Onde eu Te encontro, no lugar secreto Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória Quero ir mais Pai, eu amo Sua presença, Teu sorriso é vida em mim, eu seguro em Suas mãos, eu confio em Ti, Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais longe, leva-me mais perto Onde eu Te encontro, no lugar secreto Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ir mais longe, leva-me mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Envolta com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em Deus Tudo que eu mais quero é Te ver Envolta com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em Deus Tudo que eu mais quero é Te ver Envolta com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em Deus Tudo que eu mais quero é Te ver Envolta com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em Deus Quero ir mais longe, leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória Se Titan em Node ПодВida é real Você está iniciando pela m Во Criara e poder Aos Teus pés me rendem Tudo que eu mais quero é Eu voo é Aqurance Oh, 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 oh Onde eu te encontro Oh, 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 oh Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Oh, oh, oh Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Pois preciso aprender a confiar em Ti Pois preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Diga! Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Eu sei, eu sei Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Eu sei Que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Oh,もう Mais preciso aprender a confiar em Ti Mais preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que te amam Eu sei, eu sei Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que te amam Te amam, te amam, te amam Converam para o bem Te amam, te amam Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Converam para o bem Daqueles que te amam, te amam, te amam, te amam, te amam Todas as coisas que eu quero Parabéns Aqueles que te amam Te amo, Senhor Te amo, Senhor Quantos aqui amam, Senhor Quantos aqui amam, Senhor Levante as Suas mãos nesta noite Todas as coisas que operam para o bem Ele está sentado em um alto e sublime trono A Sua glória enche os céus A Sua glória enche a terra Nada sai do controle de Suas mãos Ele está no controle de todas as coisas Ele está no controle da Sua vida Mesmo que o mar vermelho não se abra Mesmo que você não consiga andar sobre as águas Ele ainda está no controle Ele está no trono Ele sabe de todas as coisas Ele tem um plano para a Sua vida Ele tem uma nova história para a Sua vida Para a Sua casa Mesmo que você não entenda hoje Mas todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam o Senhor Daqueles que amam o Senhor Daqueles que amam o Senhor Oh, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Tudo entregarei Tudo entregarei Será que você pode dizer isso essa noite? Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus Tudo entregarei 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 Digno dessa canção, só Tu és, Senhor Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Ah, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu, Jesus Fonte da salvação, só Tu és, Jesus Digno da minha vida, Tu és, Jesus Ah, eu sou Teu Eu sou Teu Santo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor E mostra quem Tu és E enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Cante digno Digno dessa canção, só Tu és, Jesus Digno do meu louvor, só Tu és, Jesus Digno da minha vida, Tu és Ah, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu, Jesus Fonte da salvação, só Tu és, Jesus Digno da minha vida, Tu és, Jesus Ah, eu sou Teu Ah, eu sou Teu Eu sou Teu Santo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és, Senhor E enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Santo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor E mostra quem Tu és E enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Tu és o meu coração Tu és o firme fundamento Nascemos em Ti Não seremos abalados Não, não, não Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou construir Minha vida em Ti Minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou construir Tu és meu fundamento Eu vou confiar És incomparável, és inigualável Abra os meus olhos, Senhor E mostra quem Tu és E enche o meu coração Tudo o amor que faz mudar Eu vou construir Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em Ti Não vou ser abalado, não Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em Ti Não vou ser abalado Diga Santo 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 És incomparável, és inigualável Abra os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és E enche o meu coração Do amor O amor que faz mudar O mundo Tu és bem-vindo aqui E em nosso coração E em nosso coração Toma direção Deus Deus Fogo consumidor Sem impedimentos Vem Face a face, Senhor Sobra em nós Espírito Espírito Te queremos Deus Estás aqui, Teu amor liberta-me Estás aqui, no trono de louvor Tua presença me curou Fascinado estou Sopra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sopra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sopra em nós, Espírito Te queremos, Deus Te queremos, Deus Te queremos, Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus 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 Oh, oh, oh Oh, oh, nossa esperança está em Ti, Jesus Oh, 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 confiamos, confiamos Numa outra rocha além de Ti, Jesus, Jesus, Jesus Oh, oh, oh Estenda as Suas mãos sobre os céus do Brasil E sobre as nações da terra Com as Suas próprias palavras comece a orar Que o rio de glória do Espírito Santo seja liberado De norte a sul, leste a oeste Em cada estado da nossa nação Cada um, cada um, cada um, cada um Seja a resposta das nações Oh, 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 que flua o Teu rio de glória Oh, sim, Deus Flua o Teu rio de glória Sobre o Brasil Limpa as águas Limpa as águas Limpa as fontes das águas Vem limpar as fontes das águas Espírito Santo, Espírito de vida Vem limpar as fontes das águas Na nossa nação Tudo aquilo que foi poluído Que as águas Que as águas do Teu Espírito fluam Fluam, 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 fluam Oh, 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 que flua o Teu rio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que flua o Teu rio de glória Oh, 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 oh Aleluia, aleluia, aleluia Deus, eu sei muito bem quem sou sem ti Nada sou Eu Nada sou Deus, eu sei que tudo que há de bom em mim não vem de mim É tudo teu Aleluia Nada é meu É tudo teu É tudo teu É tudo teu É tudo teu Receba toda glória, ó Deus Deus, eu sei bem pra onde eu iria sem a tua mão Pra onde? Pra lugar nenhum Pra lugar nenhum Deus, se não fosse a tua misericórdia sobre mim Eu não estaria aqui Nem vivo eu estaria Eu não estaria aqui É tudo teu Você pode cantar isso comigo? É tudo teu É tudo teu Receba toda glória, ó Deus Se a glória é dele, então dá essa glória pra ele Canta comigo É tudo teu Levante as suas mãos E declare pra ele É tudo É tudo teu Se você reconhece, solte a sua voz e corte com a sua alma É tudo teu Meu Deus É tudo teu Receba toda glória, ó Deus Eu sei muito bem quem eu sou sem Deus Eu não sou nada Eu sei muito bem o que eu tenho Se não fosse a presença dele Eu não teria nada É a misericórdia dele sobre a minha vida Tudo é teu Tudo é teu Tudo é teu Nunca fui eu Sempre foi Deus Não fui eu que fiz Deus fez por mim É tudo teu Diga pra ele, é tudo É tudo teu Receba toda glória, ó Deus Receba toda glória, ó Deus Eu sei que tem mais voz Ai Deus, então solta a voz Nunca fui eu Sempre foi Deus Não fui eu que fiz Deus fez por mim É tudo teu É tudo teu É tudo teu Receba toda glória, ó Deus Quem tem glória da glória Quem reconhece que tudo é dele Adora a ele A Bíblia diz que Deus Resiste o soberbo Você sabia que tem muita gente Que não é abençoada Porque não tá preparada Pra ser abençoada Porque o Senhor Conhece o coração Tem gente que se Deus Abençoa, ele empina o nariz Ele sai pisando em todo mundo Ele se acha maior que todo mundo Fala pra quem tá do seu lado Assim não é sobre você Não é sobre o seu dinheiro Não é sobre o seu título Não é sobre a sua posição Não é quão famoso você é Sabe quem que a gente é Sem Deus A gente não é nada A gente é um lixo A gente é miserável É a misericórdia dele Sobre a nossa vida A misericórdia dele É a causa de nós Não sermos consumidos Não queira roubar de Deus A glória que é de Deus Tudo que Satanás quer É inflamar o seu coração Com orgulho Mas nessa noite Se você pode No meio dessa multidão Jogue os dois braços pra cima Estufa o seu peito E canta Deus, nada é meu É tudo teu Tudo vem de ti, Senhor Até o ar que eu respiro Ele vem de ti Cante pra ele bem alto É tudo teu Você pode cantar mais forte Receba toda a glória Oh Deus Solta sua voz bem alto E diga É tudo teu Vamos lá É tudo teu Vai, vai, vai É tudo teu Não canta da boca pra fora Não canta da boca pra fora Canta com a alma Vai Receba toda a glória É Deus Quem veio aqui pra dar glória pra ele Então solta a voz e diz É tudo É tudo teu A Bíblia diz que mãos erguidas É sinal de rendição Então levante as mãos e diga É tudo teu Vai, vai, vai Vai, 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 vai É tudo teu É tudo teu Tudo teu Tudo é teu Receba toda a glória Deus Quem pode adorar o rei da glória Celebra ele Porque ele que tem cuidado de você É ele que tem mantido a sua casa de pé É por causa dele que você chegou até aqui Então diga pra ele Senhor, é tudo teu Receba toda a glória 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 Amém. Yeshua Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Solta a noiva apaixonada Te esperado para dançar Yeshua 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 Já ouço a voz do meu amado Ele vem, ele vem Já vem saltando sobre as fontes Ele vem, ele vem Já ouço a voz do meu amado Ele vem, ele vem Já vem saltando sobre as fontes Começando sobre as fontes Ele vai sair, ele vem, ele vem Eu sou Volto Naila para o seu lado Eu sou ando esperando para lanchar Vem saltando os sonhos, os outros filhos Te gerou o salário Sempre a erva apaixonada Te gerou o salário Yeshua 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 Esperamos por Ti Nosso coração seia como terra seca Esperamos por Ti, Te esperamos Tua noiva te espera Tua noiva te espera Estou chegando 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 Tua noiva te espera Tua noiva te espera Tua noiva tenta Namastse Quando descrito a voz do seu amado nesse lugar E já ouço a voz do meu amado Iê, 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 iê Calei saltando sobre os pão de E já ouço a voz do meu amado Iê, 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 iê Calei saltando sobre os pão de Iê, 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 iê Calei saltando sobre os pão de Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Pode entrar É tudo o seu Faça o que quer fazer Meu coração é teu Não quero mais O meu querer Não vou sair daqui Até tocar você Não quero só me arrepiar Não quero só Emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Pode entrar, é tudo seu Faça o que quer fazer, meu coração é teu Não quero mais o meu querer Não vou sair daqui até tocar você Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Furioso oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso oceano Vem, eu sou Estou me afogando em ti Furioso oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Teu amor Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso oceano Ultimo oca No sentido oceano Se eu estou mais industrial Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Oh, 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 oh Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta minha alma Aquieta minha alma Eu sei que depender é como viver Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Amor O tempo não pode apagar Muitas águas nunca levarão Amor Me segurando Estar ao meu lado Estar ao meu lado Estar ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai se cumprir Tudo vai se cumprir Vai ser difícil Estar ao meu lado Amor Faz meu coração Estar ao meu lado Estar ao meu lado Estar ao meu lado Amor Fazer o coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a alma em alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida a alma em alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de Ti, não Ele nunca desistiu de Ti Espere em Deus Confia em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida a alma em alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a alma em alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a alma em alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus 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 Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz